Crime entre família na região nordeste mineira. Um homem foi morto a tiros pelo enteado de 41 anos na cidade de Almenara. Já vi ali a foto com armamento, munição, carregadores. De acordo com o boletim de ocorrência, a motivação foi uma briga entre Nilson Pereira dos Santos, de 57 anos, que é a vítima, e o suspeito, né, que foi preso. Deixa eu chamar o Vantanio Peço. É, Vantanio, se vai começar a semana, você vai falar de Almenara aqui e a gente começa falando, infelizmente, derramamento de sangue e aí pra complicar tudo no contexto da família. Bom dia pra você, amigo. Bom dia, Nicomézio. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomézio, a gente gostaria de começar o Balanço Geral de uma semana, a última semana do mês de maio, de uma forma diferente, mas as circunstâncias não são favoráveis. Esse crime aconteceu na cidade de Almenara, no bairro Pedro Gomes, a polícia militar foi acionada e quando chegou ao local já encontrou o corpo do Nilson Pereira dos Santos, de 57 anos, caído no jardim. Segundo as informações que foram levantadas, ele teve um desentendimento com o enteado dele, de 41 anos, os dois discutiram e o cidadão, o suspeito, disse que foi desacatado, foi xingado pelo Nilson e no meio dessa discussão, Nicomézio, o suspeito estava armado com uma pistola, ponto 40 e efetuou vários disparos. Ele mesmo, ao ser preso, ele disse que efetou dois disparos aleatoriamente, dois contra a vítima e, a partir daí, tirou a vida do padrasto. Detalhe, Nicomézio, é que essa cena em que o enteado atirou contra o padrasto foi presenciado por uma pessoa, mãe do suspeito e mulher da vítima. Então, olha a situação. E agora, evidentemente, a polícia fez os levantamentos, conseguiu prender o suspeito, apreender as armas de fogo que foram utilizadas, essa pistola, ponto 40, uma outra espingarda e uma quantidade muito grande de munição, Nicomézio. A gente observa aí que são carregadores, são 80 munições, inclusive, a parte delas, 26, estavam em carregadores, mas, abre a imagem aí, aí. Então, você tem a pistola, ponto 40, você tem os carregadores, você tem 80 munições, o que estava nos carregadores, também conhecido como pente, mais essa arma de fogo, essa espingarda e mais essa maleta para condicionar essa arma. O detalhe é que uma dessas armas tinha numeração suprimida. Então, a polícia agora vai verificar qual a procedência dela, por que esse cidadão portava essa arma e foi justamente a arma utilizada no crime. Agora, também, Nicomézio, as investigações vão indicar se seria somente esse o motivo, o simples fato de, supostamente, é o que consta no relatório, que a vítima teria xingado, proferido um desacato à pessoa doenteado, com a palavra, abrir aspas, vagabundo, fecha aspas, se seria somente esse episódio ou se existia um antecedente a essa situação, para justificar essa reação da pessoa, do suspeito, de atirar contra o homem e aí agora vai ficar por conta da investigação. Mas se começar a semana, Nicomézio, mês de maio, mês das mães e um final de semana, propício para o encontro da família, e aí você tem uma situação como essa, olha, Nicomézio, muita coisa, as investigações vão ter que apurar e indicar a respeito desse confronto. Provavelmente, né, Fantônio, como você suscitou aí, pode ser que tenha alguma outra coisa, né? Será que seria só a expressão, né, que determinada palavra a gente não deve atribuir a ninguém realmente, né? Mas será que não tem outras coisas, né? Chamada de causas pretéritas, né, o que se passou antes, a gente não sabe, a gente não sabe, né? Infelizmente, termina dessa forma, né, uma tragédia em família, né? E aí é tristeza para todo mundo, né? Para todo mundo. Sendo que na própria família se encontra a vítima e o autor, né, desse crime tão bárbaro, que é o tal do homicídio, fazer o quê? Obrigado, viu, Fantônio?